A Bárek Nebefoim Moris, Tinalima, tem que barresisto hodibelhetam legalidade e certidão R.D.T.L. para o que o país não foi morrer, mas não tem nada para o registro. Também, o que o cidadão, quando o reconhecimento, se tem lei, precisa de documento oficial, documento de certidão morrer, então, o programa, o meu foco, é o que o país não foi de 0 a 5 anos, mas, o registro morrer, regular, então, a comunidade de Cira, não vai ser documento de município, para poder deixar o processo. O Ministro do Rio das a 2 de outubro, as autoridades locales Cira, estão transmitindo informações Cira, na comunidade, ou que estão vencendo ao registro do que o Cira, nome do Fone Morris, não é o que estão presídicos, e não vão ter documento do que o Cire no futuro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL